E ae galera do canal, estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa série do pai, Indoraptor. Eita, temos um problemão, problemão. Cadê? Agora eu vi uma energia verde ali na água, mano, o que que é? Oi? O Megalodon benevolente. Megalodon? Mano, aquele Space Godzilla. Olha só, o Megalodon de do bem. Pelo menos ele não quer me atacar, né? O Space Godzilla levou o meu filhote Godzilla daqui. Agora deu ruim, mano. Eu preciso de uma ajuda, eu preciso me fortalecer. Como vocês sabem, eu não posso voltar pelo Obelisco. Eu não estou conseguindo viajar para minha outra região para trazer os filhotões aqui para me ajudar. Com isso, estou aqui à mercê e dependendo apenas de mim para sair desse lugar e poder ver minhas criaturas e torcer para o Godzilla de asa não ter feito nenhum ataque e principalmente ter as destruído. Mas agora eu tenho um grande vilão aqui. O Space Godzilla. Ele provavelmente raptou meu filhote. Eu não sei onde ele está. Ou talvez ele esteja no vulcão. Porém, eu não posso fazer nada. Estou só. Espera aí! O Kung! O Kung, mano! Se vocês assistiram as sagas anteriores, vocês se lembram ou vão se lembrar que o Godzilla de asa transformou o Kung em uma criatura má. Com isso, ele começou a fazer destruição, porém também ele sofreu várias transformações até que ele fica em uma forma colossal. Porém, o Godzilla foi e o destruiu. Na verdade, o Godzilla não destruiu o Kung, tá? Ele meio que conseguiu tirar, arrancar a energia má do Godzilla de asa do corpo do Kung. Com isso, o Kung se transformou, desmaiou. Mas, logo em seguida, o King Titã explodiu e destruiu a terra. E nisso, tudo foi acabado. Mas aí eu pedi ajuda ao Shenlong para reconstruir a terra. Apenas com criaturas boas, mas ocorreu algum problema e as criaturas más voltaram à vida. Inclusive, o King Titã, o Godzilla de asa e, é claro, o Kong. Porque ele não é uma criatura má. Mas, de certa forma, ele tinha ficado. Porém, agora, provavelmente o Kong foi possuído de novo. Ou, quando ele voltou à vida, ele já voltou em uma das fases de possessão que ele estava do Godzilla de asa. Mas, ele agora é benevolente. Isso que importa. Porém, eu preciso encontrá-lo. E, além de encontrá-lo, ele sozinho, ou pelo menos nessa forma a qual ele está, ele não vai conseguir dar conta. Na forma base que ele está, o Kong não vai conseguir dar conta do Space Godzilla. Por isso, vamos precisar evoluí-lo. Mas, para evoluir esse Kong, mano, vai ser mó rolê, hein? E, para evoluir ele, ao ponto de conseguir derrotar o Space Godzilla, vai ser um rolê maior ainda. Mas, primeiro, para começo de conversa, nós temos que encontrá-lo. Provavelmente, ele deve ter o mesmo objetivo que o nosso. Conter o mal que está ameaçando o seu território. Foi aqui perto que a batalha aconteceu. Tomara que o Kong ainda esteja por aqui. Opa! Aqui ele! Kong! Kong! Benevolente! Ótimo! Energia positiva! Preciso da sua ajuda! Ei! Kong! Não me ignore! Eita! Tenho que tomar cuidado para eu não invadir o espaço dele e ele se irritar comigo. Kong! Para! Eu quero falar com você! Eu preciso que você venha comigo, Kong! Aqui você vai ficar muito vulnerável. Vem cá! Eu só quero a sua amizade. Tudo bem? Pelo visto, ele concordou comigo. Vem comigo. Eu vou precisar da sua ajuda. Pois, chegou uma criatura aqui. Que está prestes a destruir tudo. E eu estou preso nesse lugar. Eu não consigo nem sequer pegar ajuda com os meus filhotões. E a minha armadura foi destruída. Eu não vou conseguir algo tecnológico tão cedo para poder construir uma máquina e viajar. Então, o mais certo a se fazer, primeiro, seria destruir esse Space Godzilla, recuperar o filhotão Godzilla, tentar construir uma máquina, voltar para lá, fazer uma mega fusão e ir atrás do Godzilla de asa e do King Titan. Só assim, vamos trazer o equilíbrio de volta. E Kong, acredite ou não, dessa vez, está em suas mãos. Vou precisar da sua ajuda. Vamos! Temos que sair daqui. A qualquer momento, esse bicho pode aparecer. Causar o caos. Kong, esse talvez seja um local seguro para você, porque afinal, quem, em sã consciência, iria procurar um gorila no pântano? Ninguém, né? Mas, tem um bicho estranho aqui, mano. Parece um dragão. Olha a Kong. Será que a gente consegue fazer amizade com ele? Que estranho, véi! Opa! Opa, calma, 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 calma. Não precisa se irritar comigo, calma. Eita! Sai da frente! Não! Corre! Me ajuda, Kong. Pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda, bichinho. Me ajuda, mano. Nossa, véi! Olha isso! Caraca, mano! Eita! Parece uma espécie de King Titan, mano! Olha só! O desenho dele, o corpo dele, como é que é? Que parada sinistra, mano! Eita! Ele e o Kong estão se enfrentando, véi! Resista, Kong! Resista! Resista! Não fale contra esse bichinho, não, mano! Só que ele também é forte, mano! Olha isso! Caraca, fio! Vai, Kong! Pedrada nele! Adobada! Ha, ha, ha! Boa, garoto! Tu consegue, Kong! Acaba com esse bicho! Mano do céu! Olha isso, véi! Tem que saber! Tem que ajudar o Kong, mano! Mas... Não, não vou ajudar, não! Isso é bom! Isso é um treinamento pro Kong! O Kong tem que se fortalecer! Vai, Kong! Você consegue! Você consegue, mano! Olha só, energia vermelha! Esse não tem como ser amigo da gente de jeito nenhum! Você consegue, Kong! Olha, ele tá paralisado! Ele não consegue nem mais atacar! Ha, ha, ha! Boa, Kong! Eita! Não inventa de voar, não! Shhh! Estranho! Vamos, Kong! Você consegue! Isso! Vambora! Vai, Kong! Você consegue! Ó, o bicho tá ferido! Ha, ha! Uma adobada pra finalizar! Vai! Isso, garoto! Tome aí, ó! Ha, ha, ha! Boa! Caiu, Kong! Mano! Kong! Voltou pra descer, hein! Bicho estranho! Bicho tem uns tentáculos na cara! Eu, hein! Ha, ha! Vem, Kong! Vem! Vamos ficar no pântano! Com certeza aqui! Com certeza aqui! Você vai estar... Resguardado, né? Protegido não é a palavra certa, não! Resguardado! Aqui dificilmente alguém vai te encontrar! Afinal, ninguém vai te procurar aqui! Até eu conseguir um meio de... De evoluir! Eita, o Kong tá meio bravo! Já tá marcando território! O que é esse, Kong? Deixa o bicho quieto! Olha esse! Deixa o zangado, velho! Abateu a fiômia! Pronto, Kong! Aqui! Aqui tu tá bem escondido! Aqui! Dificilmente alguém irá te ver! É com isso mesmo! Que a nossa série do Pai no Raptor... Continua! E está tudo... E está tudo... E está tudo... Agora... Então... Agora...